Música Balão subindo lá no céu azul Leva meus sonhos, tá de norte a sul Solta as amarras, vou com ele então Levo a minha alma, coração no balão Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido As nuvens dançam no ar tão leve Sonhos alcançam em tudo breve Vento que sopra, mil destinos traz Horizonte abraça, nada me faz parar Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido 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 Valão subindo lá no céu azul Leva meus sonhos, tá de norte a sul Solta as amarras, solta as amarras Solta as amarras, vou com ele então Leva a minha alma, coração no balão Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido As nuvens dançam no ar tão leve Sonhos alcançam em tudo breve Vento que sopra, mil destinos traz Horizonte abraça, nada me faz parar Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido Vou voar bem alto com meu balão colorido A vida é um encanto no céu tão vivido 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 Vivido